Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o jogo dos sinais. É um tema que me pedem bastante aqui no canal. Vamos começar trabalhando com adição e subtração. Como é que funciona? Quando você tem números inteiros assim escritos lado a lado, a gente tem uma adição. E eu gosto de explicar isso aqui considerando os números positivos como valores que você tem e os números negativos como dívidas. Pensando assim fica muito fácil. Observe, mais 3 mais 4. Você está juntando um valor que você tem positivo, você tem 3 reais e você tem 4 reais. Então você está juntando isso e no total você tem 7 reais. Você pode até escrever que mais 3 mais 4 dá mais 7. Tá bom? Agora continuando. Aqui você tem menos 2 menos 6. O número negativo na sua cabeça vai representar uma dívida. Por exemplo, eu estou devendo 2 reais e eu estou devendo 6 reais. Eu estou juntando tudo. Então se eu estou devendo 2 reais e eu estou devendo 6 reais, no total eu estou devendo, concorda? 8 reais. O número negativo você pode pensar em termos de dívida. Ok? Agora seguindo em frente. Temos aqui menos 3 mais 5. Como é que você vai pensar? Você vai pensar da seguinte maneira. Menos 3 significa que eu estou devendo 3 reais. E mais 5 significa que eu tenho 5 reais. Então o valor que eu tenho é muito maior do que a minha dívida. Eu tenho 5 reais e eu estou devendo 3 reais. Então como é que eu vou resolver essa situação? Eu vou pagar 3 reais e eu ainda vou ficar com 2 reais. Concorda? Então o resultado dessa continha aqui é mais 2. Tá bom? Porque o dinheiro que eu tenho aqui é 5. É maior do que a minha dívida. Minha dívida é 3. Então eu pago 3 e ainda fico com 2. Então o resultado aqui é mais 2. Ok? Agora olha essa situação aqui. Menos 12 mais 1. Menos 12. Você vai pensar assim. Vixe cara, eu estou devendo 12 reais. E mais 1. Eu só tenho 1 real. Tá? Então como é que eu resolvo essa situação? Eu entrego aquele 1 real, mas ainda vou ficar devendo. Devendo quanto? 11 reais. Então o resultado aqui é menos 11. Tá bom? Então eu gosto de ensinar assim em termos de positivo o dinheiro que você tem e negativo uma dívida que você tem. Aqui por exemplo a gente juntou uma dívida de 2 reais e uma dívida de 6 reais. No total vai dar uma dívida de 8 reais. Agora aqui ó. Eu tenho uma dívida de 12 reais e eu tenho 1 real no meu bolso. Eu pago aquele 1 real que eu tenho né. Eu ainda fico devendo 11. Se você pensar assim, você não erra. Eu acho melhor assim. Então isso tudo aqui é adição. Quando os números estão um do lado do outro assim, é adição. Tá bom? E como é que é a subtração? Subtração é que nem você tem aqui ó. Como é que você vai fazer? Na subtração de números inteiros ó. Como é o que você tem aqui. Você repete o primeiro número. No caso é menos 2. Você repete o primeiro número. No caso é menos 2. E você adiciona ele o oposto do segundo número. Por exemplo ó. Qual que é o oposto de mais 3? O oposto de mais 3 é menos 3. Tá? Então você troca uma subtração por uma adição. Quando eu coloco os números inteiros um do lado do outro, é a regra da adição. Então ó. Menos 2 menos mais 3. Não é a subtração de números inteiros. Então eu repito o primeiro número. No caso é menos 2. E adiciono ele o oposto do segundo número. O oposto de mais 3 é menos 3. Pronto. Agora aqui eu tenho uma adição de números inteiros. Eles estão lado a lado né. Quanto que vai dar? Menos 2 menos 3. É como se eu estivesse devendo 2 reais e devendo 3 reais. No total. Qual é a minha situação? Eu estou devendo 5 reais. Então o resultado dessa subtração aqui ó. É menos 5. Tá? Então a adição e subtração pra mim é mais difícil do que multiplicação e divisão. Você vai já entender o motivo. Professor mais difícil? É. Porque multiplicação e divisão é a mesma regra. Como é que é essa regra? Quando os números tem sinais iguais o resultado é positivo. Quando os números tem sinais diferentes o resultado é negativo. Tá? É muito simples. É só isso mesmo. Aí você multiplica ou divide se for o caso. Por exemplo aqui ó. Mais 3 vezes mais 4. Eles tem sinais iguais. Então o resultado vai ser positivo. Positivo quanto professor? Aí 3 vezes 4. Você tem que saber a tabuada. 3 vezes 4 é 12. Então mais 12. Agora aqui ó. Menos 2 vezes menos 5. Eles tem sinais iguais. Então o resultado será positivo. E 2 vezes 5. Quanto que é? É 10. Então o resultado aqui é mais 10. Fala professor. É mais fácil mesmo. É mais fácil porque tu não tem que pensar em termos de dívida. Essas coisas. Tu apenas tem que entender a regra. Como é que é a regra? Quando os números tem sinais iguais. O resultado é positivo. Aqui os dois são negativos. O resultado foi positivo. E quando os números tiverem sinais diferentes, o resultado será negativo. Por exemplo aqui ó. Mais 1 vezes menos 3. Tá? Sinais diferentes. Resultado negativo. Negativo quanto? Uma vez 3 é 3. Então é menos 3 que dá aqui. Simples assim. Sinais diferentes. Resultado negativo. E quanto que é? 2 vezes 7 é 14. É uma regra gente. É só pra você pensar assim. É uma regra. Funciona desse jeito. Tá bom? Agora aqui eu acho legal porque você interpreta em termos de dívida e dinheiro que você tem. Aqui não. Aqui você vai pensar só assim. É a regra. A regra é desse jeito. Quanto mais rápido você aprender, melhor você vai lidar com os problemas. Sinais iguais. Resultado positivo. Sinais diferentes. Resultado negativo. Morreu. Só isso. Ah. Pra divisão é a mesma coisa. Por exemplo. Vamos fazer uma divisão aqui ó. Mais 20. Mais 20. Tá bom? Dividido por... Menos 2. Tá bom? Quanto que vai dar? Mais 20 dividido por menos 2. Vai pensar. Como é que é a regra? A regra da multiplicação e divisão é a mesma. Como assim? Sinais diferentes? É. Então o resultado será negativo. E quanto é que dá 20 dividido por 2? Dá 10. Então no caso dá menos 10. Simples assim. Por exemplo. Outro agora aqui ó. Se fosse aqui ó. Menos 6. Tá? Menos 6. 6 dividido por menos 2. Aí você vai dizer. Opa. Pera aí. Agora os sinais são iguais. Como os sinais são iguais. O resultado será positivo. E 6 dividido por 2 dá 3. Então o resultado é mais 3. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou. Não esqueça de deixar o like. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.